E eu tenho uma reflexão que, para mim, é muito interessante. Estudando essa perspectiva da perseguição, desde Abel até os dias de hoje aqui, uma coisa que me chama muita intenção é que a perseguição sempre existiu. Ela não começou em Atos, ela não começou depois da Segunda Guerra Mundial, ela não começou, que você agora que ficou sabendo, talvez, da perseguição cristã. Mas a perseguição existe por conta de uma coisa, por conta da verdade. Nós, cristãos, nós sabemos quem é a verdade. Diferente de tudo que se ouve no mundo lá fora, a verdade não é um conceito, ela não é uma filosofia, ela não é um esquema político, ela não é um conjunto de ideias, ela não é simplesmente uma ideia, a verdade é uma pessoa. E de Abel a Zacarias, o que une os profetas, Abel, os patriarcas, os cristãos do primeiro século, os cristãos do século passado, e os futuros cristãos que, nesse momento, estão padecendo, é porque, de fato, eles encontraram a verdade. A bem da verdade, a verdade os encontrou. E, por conta da verdade ser uma pessoa, o mundo quer perseguir, porque o mundo quer controlar a verdade. Irmãos, o mundo não pode tolerar a verdade, porque a verdade é alguém. E, quando o mundo entende que não pode simplesmente ter a posse disso, ele quer perseguir. Então, o cristão é uma pessoa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma pessoa que andou, viveu, falou e se aliançou com a verdade. No Novo Testamento, nós sabemos que a verdade se encarnou, ela tem um nome, Jesus Cristo, de Nazaré, não é simplesmente uma sombra, como nós vimos no Antigo Testamento. É uma pessoa mesmo. Isso é heresia para o judeu e a loucura para o grego, mas, de fato, é Jesus Cristo em nós. E, no Barnabás, nós conhecemos pessoas que abriram mão de tudo por conta de Jesus. São esses irmãos que mantêm a nossa fé até hoje, que, assim como no primeiro século, até aqui, de fato, têm provado que a nossa fé não é vã. Assim como eu mostrei a imagem dos discípulos, se fosse mentira, o que os discípulos teriam ganho? Se eles foram mortos, apedrejados, se eles morreram pobres. A nossa fé seria bem esquisita se eles tiveram alguma espécie de ganho. No Barnabás, nós ouvimos notícias de pessoas que, aparentemente, só perdem. Perdem a pátria, perdem a identidade, perdem a comunhão com a cidade, perdem a comunhão com a família. Só que você vê que essas pessoas não dão para trás. Porque a verdade eles encontrou de tal modo, falavam, não, eu quero conhecê-lo, eu quero servi-lo, e por ele eu dou a minha vida. Se eu não me engano, foi um escritor da igreja que disse que o livro dos mártires é o registro daqueles que não apenas se contentaram em viver como Jesus, mas sim padecer como Jesus também. Então, irmãos, nós somos muito, no Barnabás, nós somos muito contristados, nós somos muito humilhados em ver como a nossa vida aqui é fácil, de como nós temos vantagens, de assim como, nesse momento aqui, nos reunirmos em um congresso, alguns de cidades diferentes, outros de estados diferentes, para poder falar do mesmo Deus, e poder trocar experiências, e poder falar, não, olha, foi assim que Jesus me transformou. Irmãos, muitos dos nossos cristãos não têm sequer a capacidade de ter a Bíblia. Eu conheço um pastor no Egito que, quando ele recebe uma Bíblia, ele tem que rasgar a Bíblia, fracioná-la, e passar para o seu rebanho, para alimentar espiritualmente o seu rebanho, e ele mesmo fica sem nada, porque ele já leu um pouquinho a mais. E tem até um testemunho que o Tiago conta de que, quando um pastor, não foi esse necessariamente do Egito, ele recebeu a Bíblia, e ele falou, olha, isso daqui é mais importante do que o alimento. Porque o alimento, você se faz dele ali, e depois você fica com fome de novo. Agora, quando você tem a oportunidade de ter a sua Bíblia, ler ela quando quiser, o momento que você quiser, e poder te falar desse Jesus, para quem você quiser, é realmente uma perspectiva realmente bonita, faz valer a pena a validade da nossa fé.